Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Rússia envia 75 aviões e equipamentos militares ao Kazakhstan e Estados Unidos aprovam acordo militar multimilionário com a França. O Ministério da Defesa da Rússia enviou aviões de transporte militar com unidades russas do chamado Contingente de Paz da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, uma aliança militar de ex-repúblicas soviéticas. O grupo aéreo, composto de mais de 70 aeronaves IL-76 e 5 AN-124, transportou a parte russa do Contingente de Paz para o Kazakhstan, disse ontem em um comunicado o general Igor Kanashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia. Nove dessas aeronaves IL-76 pousaram no aeroporto da cidade de Almaty, que ficou ocupado durante várias horas por manifestantes no último dia 5 e não está recebendo voos civis. De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa, a missão internacional no Cazaquistão será chefiada pelo coronel-general Andrei Serdiyukov, comandante das tropas aerotransportadas da Rússia. Neste momento, o aeroporto de Almaty está totalmente sob o controle das nossas forças e da polícia do Cazaquistão, afirmou Kanashenkov. Além de ressaltar que militares russos estão também fazendo a segurança do consulado da Rússia em Almaty e de outras instalações importantes. Estados Unidos aprova um acordo militar multimilionário com a França. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou ontem uma transação militar no valor de 300 milhões de dólares para a França, que envolve um pacote de suporte para a operação de drones modelo MQ-9 Reaper. Conforme informou a Agência de Cooperação em Segurança e Defesa, o acordo envolve componentes sobressalentes e de reposição, além de outros serviços de suporte para os drones MQ-9 Reaper na França. O Departamento de Estado decidiu aprovar uma possível venda militar estrangeira ao governo da França do suporte logístico de acompanhamento do MQ-9 Reaper e equipamentos relacionados por um custo estimado de 300 milhões de dólares, disse a agência em um comunicado. O acordo incluirá componentes de aeronaves, software de simulador, treinamento e documentos técnicos. Segundo a Agência Norte-Americana, a venda proposta tem como objetivo melhorar a capacidade da França de enfrentar ameaças atuais e futuras, garantindo a prontidão operacional da Força Aérea Francesa. A frota de aeronaves MQ-9 da França fornece suporte de inteligência, vigilância e reconhecimento que apoia diretamente as operações dos Estados Unidos e de seus aliados em todo o mundo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.